a nós aqui através e que legal você aqui muito bom gostei o gente hoje vou pintar essa parede verde é uma cor muito forte mas como tem muitos amigos aqui na internet que sempre pergunta se precisa passar alguma coisa na parede primeiro antes de pintar ou se precisa passar selador alguma coisa assim eu vou mostrar como que eu faço e resolvem mas primeiro vou pintar esse forro de gesso tem moldura para pintar ou pintar essa sala toda eu estou pintando essas paredes de uma cor chamado branco neve é o mais claro em que tem de uma marca chamado argarit a tinta é uma marca assim mais inferior ela é fraca não é coisa top mas mesmo assim cobre bastante pode ver quando eu passo em cima do verde ela não tá cobrindo totalmente mas eu deixo secar uma parte de quatro horas mais ou menos aí cobre muito a gente passar duas três vezes seguidas é ruim o ideal é você dar um intervalo de no mínimo 4 em 4 horas de serviço se você tiver tempo você deixa pintar no outro dia segunda mão às vezes com duas mãos já fica perfeito o serviço no máximo três mão mas sempre com intervalo de no mínimo 4 em 4 horas uma da outra para poder a tinta dá tempo de secar você for passando passou uma mão vem passar outra hora em seguida e vem passando aí você vai gastar muita tinta muitas clientes perguntas precisa passar branco primeiro para depois pintar de uma outra determinada cor pode pintar na cor que a pessoa desejar eu gosto de branco porque dizem que branco acalma quem é meio retardado estou usando aqui um rolo de pintura anti gotas que ele evita de pingar muito ele é muito bom ontem eu aprendi lá na loja que ele é próprio pra gesso eu não sabia desse detalhe mas funciona muito bem outra dúvida que sempre me perguntam aqui eu vou aproveitar a oportunidade e explicar o seguinte muitas pessoas perguntam sobre ser a dor se deve passar primeiro ou não principalmente numa parede que já foi pintada o selador não tem utilidade nenhuma nenhuma mesmo na parede de gesso nova eu nunca uso o selador funciona como se fosse uma primeira camada de tinta que você passa mais rara por cima como se fosse a primeira mão para economizar um pouquinho de tinta mas está gastando o selador acaba não sendo vantajoso sei lá palpite meu eu acho que não compensa perder tempo com selador essa é a última parede da casa que eu tô dando a primeira mão de tinta agora eu vou voltar lá no início da casa e vou fazendo outros cômodo aproximadamente daqui quatro horas eu vou voltar e da segunda mão de tinta aqui aqui no vídeo vai ser coisa rápida quase que na sequência né mas eu já tô pintando essa casa todinha 62 metros quadrados e quero fazer toda num dia só de serviço e aí gente não disse que ia ser rápido aí passou quatro horas ou mais agora vou dar a segunda mão aqui aqui nesse cômodo todo essa parede aqui não ficou muito boa dá para ver ainda marca do verde por trás mas eu acredito que agora com a segunda mão vai cobrir perfeito no máximo que pode vir acontecer eu precisar da terceira mão mas agora eu tô passando mais uma mão de tinta aliás vou pintar o cômodo todo todas as paredes de baixo depois se precisar eu faço essa parte aqui mas aí vai ter que ser amanhã hoje já não vai dar mais tempo ah e não podemos esquecer que eu tô usando uma tinta de qualidade não tão boa não é que ela seja ruim é boa mas não é uma tinta top é uma tinta mais fraca e ainda por cima eu já lirei a tinta para tentar pintar essa casa toda com 62 metros quadrados é uma lata de tinta parede nova que quando é uma parede que já foi pintada economiza bastante tinta mas no caso desse aqui é fazer milagre e aparentemente parece que vai cumprir com duas mãos vamos ver amanhã eu já vou mostrar essa parede pintadinha e aí eu dei duas mãos de tinta uma mais cedo quatro ou cinco horas depois eu tenho a segunda mão de tinta mas ficou ali com umas marcas da cor por baixo eu vou dar mais uma mão de tinta aqui três mãos vai ficar perfeito três mãos três mãos Gente, gente, ficou muito bonita essa parede aqui, show de bola, da mesma cor que eu pintei a mão toda, e essa aqui é aquela parede forte, com tinta forte, ficou muito bacana mesmo, hoje é o último dia que eu mexo aqui, essa casa já está alugada, gente, um forte abraço e fique com Deus, qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar, se eu souber, terei o maior prazer em ajudar.